Revoltados com a crítica situação das ruas do bairro Lagoa em Porto Velho, moradores da rua Piraíba se dizem cansados de tanta promessa. Em pleno verão amazônico, eles aguardam uma limpeza na via tomada por lixo, mato e muita lama. O apelo é direcionado a CEMUSB, Secretaria Municipal de Serviços Básicos, e a CEMOB, Secretaria Municipal de Obras. A sujeira está demais, é rato, cobra, poça d'água, como vocês estão vendo aí, muita sujeira, muito entulho jogado. Prejuízo com os veículos? Prejuízo com os veículos quem tem, né? Quebra diariamente, você está vendo o tamanho desses buracos aqui que não secaram ainda, por quê? Nem vai secar. As águas já estão para começar, sabe dizer, tem dois meses mais ou menos, e daí não vai ficar como? Vamos esperar até quando? Porque a drenagem vieram, mediram hoje, mediram semana passada, mediram hoje de novo, e disse que daqui a 15 dias vão começar. E daí, por que a CEMUSB não vem já fazendo, limpando, tirando os entulhos que estão na rua? Se no verão as condições da via, tomada por enormes crateras e lama empoçada, no inverno o estado se agrava. A rua faz jus ao nome do bairro e se transforma em uma verdadeira lagoa. Mesmo agora que entrou aqui o verão, né, alguns dias já do verão que nós estamos, ainda tem essas poças de lama e podre, acaba com peça de carro, nada aguenta, entendeu? Ainda mais aqui muitas crianças, às vezes nos dias de chuva, vêm do colégio aí a água dando lá para cima do joelho quando alaga tudo, né? Daqui a pouco chega a eleição de novo, aí só dá carro de som aqui passando, aí eles fazem um paliativo aqui, jogam uns caçambos de cascalho, aí está arrumando, né, para ganhar a volta da população, aí depois some todo mundo de novo. E aí